Foi as quatro horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que era e vesti meu casaco de frio Então vi que chegou o mensageiro, amontado no fogo turdiu Rapeou e lhe disse bom dia e o morso da Vardana ele abriu Com a carta o rapaz lhe entregou e de novo amontou e na estrada sumiu Tem a carta pro meu irmão ler, ele leu e olhando sorriu É convite pra nós e na festa vai haver um grande desafio O papai já correu no vizinho, foi chamar o copo e o titio Mas chegamos a pular de contente e lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aqueles campeonatos e com o sindicato ninguém conseguiu Pioneiros que mandam convite, moram lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá, nós crescemos caboclo de brilho A peteca aqui do nosso lado, por enquanto no chão não caiu Quando nós cheguemos no catira, o mais fraco na hora sumiu Só cantemos moda de canteão e os tarqueiras não nem sequer reagiu Perguntaram pro dono da festa onde foi que o senhor conseguiu Esse estar violeiro famoso que a moda de nós engoliu O pespeiro ficou pensativo e mordeu no cigarro e cuspiu O seis são dois caboclo, o batuta, quem falou pode crer, não mentiu Teve alguém que cantava e pimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu A viola nós faz de encomenda, nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites, três dias e a moda nós não repetiu Quem repete é relógio de igreja, é o triste cantar do teseu E agora com essa vitória, ainda mais nossa fama subiu E vocês não devem discutir, se viemos aqui, foi o seis que pediu Obrigado